Eu vou cantar assim, ó Eu vou cantar assim, ó Assim, 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 ó Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, eu gostei, meu bem E a verdade é que eu te vi, eu sei Eu vou cantar assim, ó Conta pra gente, Gilca Como foi que surgiu essa ideia de uma festa, de um baile de máscaras? A ideia surgiu junto com a ideia da casa, há três anos atrás De oferecer pro público de Baeiras algo diferenciado Que eu acho que a cidade pedia e merecia Então é isso que o LRB vem fazendo ao longo desses três anos Fertas diferenciadas pra um público diferenciado Que merece o que eu tô fazendo Na verdade a gente, a gente já tinha uma parceria na Fantasy, né? Que a gente realiza aqui já há alguns anos Mas aí, esse ano, em 2013 A Gilca, na verdade, ela contratou a minha empresa De publicidade, né? E de produção de eventos Veio fazer uma parceria aí Fazer vários, na verdade vai ter uma frequência aí De pelo menos um evento a cada 30 dias Dia 2 de março já vai ter um próximo Que é o Big Brother Balada A galera toda da convidada E é isso A parceria tá dando certo, graças a Deus O público tá aí pra mostrar o tanto que tá bom Superestilo.com.br Acesso, porque eu acesso Te amo, meu, meu, meu Te amo, meu, meu Assim, 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 assim E aí 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 Vai ser uma maravilha, é muito boa Bombando as pessoas prestigiando O Lereto está de parabéns O Gilca está de parabéns O Charles Eu acho que é uma festa que já marcou presença Tendo carnaval ou não tendo carnaval O Pó Masquei é uma festa de barreira Vai ser muito legal Obrigado prazer estar participando com esse glamour todo, que é o Bar Machê. Ela é um santanagem que traz o melhor do axé para a rapaziada, todo mundo nos limpa. O que é o Bar Machê? E é uma roda, tudo treinado, super feliz, viu? Pode se aguardar, pode se aguardar, pode se aguardar Um pouco de coisa que eu vou fazer tudo Não vai se aguardar, não vai se aguardar, não vai se aguardar Eu quero mais uma coisa, sim E esse som é igual ver www.superestino.com.br Esse é o meu site E o paletão